A Vida por um Cavalo Serrote, 1929 O jovem João de Clemente amanheceu escovando a longa crina do seu cavalo, uma bela espécie de porte e características dos grandes animais de pura raça. Todas as atenções dos vaqueiros da região eram voltadas para João de Clemente, que gostava de desfilar com seu animal nas vaquejadas, feiras e festas que eram realizadas nos povoados circunvizinhos, onde o cavalo era o centro das atenções e motivo de orgulho para o seu dono. O cavaleiro espalhava por onde passava, que só a morte poderia separar ele de sua montaria. O povoado Serrote era constantemente visitado por cangaceiros e policiais. Naquela manhã, embaixo do velho pé de Barauna, João polia com esmero os estribos e as esporas, limpava parcialmente a sela e os arreios, que formavam um conjunto que proporcionava mais conforto nas suas longas cavalgadas. Dentro de casa, o velho Clemente observava o capricho e a satisfação com que seu filho cuidava da sua montaria. O cavalo relinchou, dando o alarme de que pessoas estranhas estavam se aproximando da casa. João teve a sua atenção voltada para os homens, que silenciosamente ganhava a entrada de acesso à residência dos Clemente. Não foi possível distinguir se eram cangaceiros ou policiais. O medo não deu tranquilidade suficiente para que João Clemente enfrentasse o momento com sabedoria. O grupo que chegava era exatamente o bando de Lampião. João preparou-se para correr e ouviu uma voz que o alertou. — Não corra, senão morre! João não deu atenção e açoitou o cavalo. A voz novamente alertou João. — Pare, senão morre! O cavalo, atendendo aos comandos do dono, saiu indesparado. Lampião ajoelhou-se, pontou a arma, fez mira na direção de João e atirou. O jovem caiu e o cavalo parou. O velho Clemente, quando viu o filho estendido no chão, sacou um velho facão e investiu contra o Lampião, que se defendeu com constantes golpes que cruzavam a poucos centímetros do seu corpo, cortando o ar, tentando ferir. Fuzis foram manobrados e apontados para Clemente. Ao mesmo tempo em que Luiz Pedro pulou ao encontro do velho e segurou o braço que empunhava o facão, tomando a arma e jogando-o em cima de uma latada que existia na frente da sua residência. Os quindaceiros dominaram Clemente e, quando se preparavam para matá-lo, Lampião interviu, dizendo que ele estava na sua razão e direito de réu. O velho foi solto e correu aos prantos em direção ao corpo imóvel do filho. Lampião seguiu em direção à casa de Silvestre Cadete Torres, o mesmo homem que enterrou junto com os filhos o cangaceiro Sabiá. Virgulinho deixou a ordem para que Silvestre fosse enterrar o corpo do jovem. O cangaceiro Luiz Pedro pegou o cavalo, montou e seguiu o caminho. Misteriosamente, o cavalo reapareceu alguns minutos depois, parando ao lado do corpo sem vidro do seu dono. Não se sabe se o cavalo foi solto propositalmente ou se o mesmo jogou ao chão o desconhecido que lhe montara. Lampião confidenciou alguns dias depois aos amigos Quintas e Aristeia no povoado Vásia, que se pudesse voltar no tempo, não atiraria naquele jovem. Mesmo achando que o rapaz estaria fugindo para denunciar a polícia a chegada dos cangaceiros, era o arrependimento de um crime sem justificativas impostas pela luta do cangaço. Até hoje se encontra uma cruz pendida sobre o local da morte de João e todos os anos os moradores do povoado Serró realizam uma corrente de oração em tributo da vítima inesquecível de Lampião. Este relato está contido no livro Lampião em Paulo Afonso do escritor João de Souza Lima E se você gostou do nosso vídeo de hoje dê o seu joinha se inscreva no nosso canal bons estudos e até a próxima!